Parque de Exposição Agropecuária de Novo Progresso O parque está sendo revitalizado com recursos conseguidos por Priante Junto com o vice-prefeito Gelson Dio e pecuaristas, Priante visitou o parque E aqui é um lugar que nós conseguimos um recurso Estão alocados cerca de 500 mil reais Que foi exatamente um pleito dos produtores rurais aqui do município E nós conseguimos garantir esse recurso E uma obra já iniciada aqui, que vai fazer o muro aqui de todo este parque A reforma já está iniciada através deste galpão E isso nada mais simboliza do que o nosso gesto de reconhecimento Da importância do setor produtivo de novo progresso Para toda esta região, para o estado do Pará Aqui que com certeza é uma fronteira extraordinária de produção E que haverá de ser muito mais forte ainda Forte Priante 1555